E ainda nesse clima, as principais avenidas e até o metrô da capital viraram palco nesse final de semana do pré-carnaval de Teresina. Claro que a equipe do Bande Cidade embarcou nessa. A equipe do Bande Cidade. É impossível. Com o serviço a bordo, os convidados fazem um passeio bem animado por toda a capital. Ninguém aqui tem pressa para chegar ao destino final. Zé Roraima foi o comandante do repertório este ano. Foi uma mistura do carnaval tradicional com o moderno. Diferente do dia a dia, esses passageiros aqui não queriam saber de sentar ou descer na próxima parada. Por eles, o metrô seguiria a viagem até o carnaval. O pré-carnaval continuou em Teresina no domingo. Desta vez, na Avenida Raul Lopes, o projeto Frevo Teresina fez um arrastão, misturando frevo, marchinhas e samba. O frevo do Recife também encanta os piauienses. A maioria pode até não acompanhar todos os passos, mas na animação é bem diferente. Faz bem parte da minha geração um frevo, uma banda de metais animando, penetrando na corrente sanguínea e fazendo você vibrar. Apesar de ser de Recife, mas é um estilo nordestino e que todo mundo gosta. Então, quando mistura samba, frevo, marchinha de carnaval, não tem como o público não ficar parado. Aqui, a terceira apresentação da nossa charanga, que foi montada da Orquestra Sinfônica, para animar a cidade de Teresina. E aqui na Ponte Estalhada é um local de caminhada, de concentração, de grandes pessoas. E a nossa charanga sempre foi bem recebida. Aqui hoje, o segundo domingo, de carnaval, já fazendo essa apresentação. E não sabe onde está aqui com o coço, grande festa. Eu estou gostando porque, por causa da música, eu conheço todas as músicas do carnaval e, com isso, me deixa animada. Todo domingo é isso aqui, ó, maravilha. Sua família, pessoas bonitas.